Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, na via, na via, na via No chão da via, na via, na via Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Chamo meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, na via, na via, na via Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando, eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência do love, love Sequência de cento a cento Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Tchau